BORA PRA FARRA 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 Assim, eu não aguento mais a sua falta Diga que se arrependeu, ufa, vou voltar O meu coração só sabe pensar em ti, Gabi, Gabi Sem seu amor eu sei que não vou resistir, Gabi, Gabi O meu coração só sabe pensar em ti, Gabi, Gabi Sem seu amor eu sei que não vou resistir, Gabi, Gabi Eu sempre te amei Além de mim Me desondei Pra agir assim Eu não aguento mais a sua falta Diga que se arrependeu, ufa, vou voltar O meu coração só sabe pensar em ti, Gabi, Gabi Gabi, sem seu amor eu sei que não vou resistir, Gabi, Gabi O meu coração só sabe pensar em ti, Gabi, Gabi Sem seu amor eu sei que não vou resistir, Gabi, Gabi Eu não quero resistir, Gabi Me desondei Eu não quero resistir, Gabi Me desondei Chegou fim de semana, a farra tá solta E a vaqueirinha doida pra beijar na boca Vagou a caminhonete, já pegou o seu cavalo O som do paredão tá ligado até o talo Mulher também, derruba gado Tem vaqueirinha que o cavalo tá selado Mulher também, derruba gado Tem vaqueirinha que o cavalo tá selado No galope vai, vai no galope vai Vai montando no cavalo, vaqueirinha do papai No galope vai, vai no galope vai Vai montando no cavalo, vaqueirinha do papai E pra cantar com a gente, Alex Piram, bunda e sertaneja Valeu vaqueiros, o asfalto, tamo junto, vem pra gente assim ó Chegou fim de semana, a farra tá solta E a vaqueirinha doida pra beijar na boca Daí boa caminhonete, já pegou o seu cavalo O som do paredão tá ligado até o talo Mulher também, derruba gado Tem vaqueirinha que o cavalo tá selado Mulher também, derruba gado Tem vaqueirinha que o cavalo tá selado Vai no galope vai, vai no galope vai Vai montando no cavalo, vaqueirinha do papai Vai no galope vai, vai no galope vai Vai montando no cavalo, vaqueirinha do papai É bom galera, é bom de sertaneja E vaqueirinha do papai Tem que respeitar menino, isso é vaqueirinha do asfalto e naldia o vaqueiro O luxo não me ilude, gosto da simplicidade Meu sonho é ser vaqueiro, mas moro na cidade Sou fã de vaquejada, de derruba, vou no chão Não sou vaqueiro de sangue, mas sou de coração Tenho que ganhar o pão nessa selva de concreto Eu nasci pra ser peão, meu destino tá certo O trabalho me prende aqui, espero que entenda Qualquer dia eu largo tudo e vou morar na fazenda Eu moro na cidade, mas eu gosto é demais Eu tenho sangue de peão, sou vaqueiro de asfalto Eu moro na cidade, mas eu gosto é demais O luxo não me ilude, gosto da simplicidade Meu sonho é ser vaqueiro, mas moro na cidade Sou fã de vaquejada, de derruba, vou no chão Não sou vaqueiro de sangue, mas sou de coração Tenho que ganhar o pão nessa selva de concreto Eu nasci pra ser peão, meu destino tá certo O trabalho me prende aqui, espero que entenda Qualquer dia eu largo tudo e vou morar na fazenda Eu moro na cidade, mas eu gosto é demais Tenho sangue de peão, sou vaqueiro de asfalto Tenho sangue de peão, sou vaqueiro de asfalto Segura vaqueiro, isso é vaqueiro do asfalto Foi um caso complicado, vai e volta sem parar Até que ela decidiu nosso romance terminar Mas quando a saudade aperta, não tem como dizer não Na lista dos seus contatos, sou a primeira opção Um bate-papo, uma cerveja pra relaxar Naquele vai que cola, já sei onde vai dar Anda falando por aí que já não me ama Mas seu lugar preferido é acordar na minha cama Até o Belen só já te chamou de Ana Sou eu sua balada no fim de semana Anda falando por aí que já não me ama Mas seu lugar preferido é acordar na minha cama Até o Belen só já te chamou de Ana Sou eu sua balada no fim de semana Foi um caso complicado, vai e volta sem parar Até que ela decidiu nosso romance terminar Mas quando a saudade aperta, não tem como dizer não Na lista dos seus contatos, sou a primeira opção Um bate-papo, uma cerveja pra relaxar Naquele vai que cola, já sei onde vai dar Anda falando por aí que já não me ama Mas seu lugar preferido é acordar na minha cama Até o Belen só já te chamou de Ana Sou eu sua balada no fim de semana Anda falando por aí que já não me ama Mas seu lugar preferido é acordar na minha cama Até o Belen só já te chamou de Ana Sou eu sua balada no fim de semana Até o Belen só já te chamou de Ana Sou eu sua balada no fim de semana